Salve, salve galera! Vou dar uma dica importante aí pra quem tá com problema de cárter espanado. Bujão lá, na hora que você vai trocar o óleo, você não aperta, tá espanado. Eu peguei um carro aqui com cárter espanado e eu comprei um bujão de 14mm que os caras vendem, só que ele é cônico, o final da rosca é um pouquinho mais grossa, então você troca pelo original do carro, você tira ele, o original que tá lá, e você compra esse daí, um bujão cônico. E aí no finalzinho você vai apertando e ele dá o aperto, veda legal. Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, quer ver? Vamos ver aqui. Aqui ó, você vê que o protetor tava lavado de óleo já, tá vendo? Aqui ó, porque já vinha vazando, vazando há muito tempo. Então tá aqui ó, o bujãozinho aqui ó, ele é sextavado 19, ele é 14mm cônico, tá? E vai nos cartes de alumínio, o cartes de alumínio espanha muito, né? Então, você vai trocar o óleo, às vezes pode até acontecer, né? Você vai apertar, ó, já tinham colocado silicone aqui ó, deixa eu dar um, ó, tá vendo? Tava com silicone, deixa eu pegar aqui ó, aí, vamos ver. Aí agora dá pra ver ó, tá vendo? Já tinham passado no silicone pra vedar, mas não veda, né? Então, ó, 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 falou? Então, aqui você resolve com o bujão cônico, tá? Ele é a mesma medida, a mesma rosca, só que a... O finalzinho dele aqui, ele é mais grosso. Então ele vai dar um aperto legal lá no cárter, falou? Então é isso aí. Valeu aí, um abraço. Valeu aí, pessoal.